oi pessoal vamos me acompanhar aqui bater um tempero para cliente que quer um creme de cebola com alho com um pouquinho sal só para assar coxa e sobrecoxa de frango então vou bater aqui no processador 130 gramas de alho 250 gramas de cebola duas colheres de sal e uma pitadinha de ácido cítrico já está aqui ó a cebola e o alho eu vou bater e depois eu misturo o sal já está aqui no processador o alho e a cebola eu vou bater e volto para a gente misturar no sal já bati gente olha como que ficou eu só pinguei o óleo só um pinguinho para dar uma porque a cebola não estava tão molhada assim agora eu vou jogar aqui na bacia e misturar duas colheres de sal essa pitadinha de ácido cítrico e duas colheres de sopa de sal então agora eu vou misturar aqui e vai ficar pronto esse creme de cebola com alho que a cliente pediu com um pouquinho sal olha só que delícia e aí ela passa no na coxa sobrecoxa para assar fica muito gostoso eu gosto de fazer mais por encomenda porque esse creme aqui tem que ficar na geladeira né não dá para você fazer e ficar guardando aí para depois vender ou colocar numa prateleira de supermercado então tá aí a dica um beijo a todos fiquem com Deus